Oi gente, tudo bem? Hoje é um vídeo de compra pra lavanderia, pro closet, né? Pra penteadeira e pro cantinho do café, tá? Então já vou começar aqui, vou começar primeiro com esse daqui que tá aqui do meu ladinho, daí eu já vou liberando aqui pra mim. Tô com o meu celular aqui pra ver os preços, pra falar pra vocês, tá bom? Gente, como vocês sabem, minha casa é nova, né? Então ainda tem muita coisa pra comprar e todo mês eu tento dar uma investida aí nos itens de decoração também, tá? Tá fora nos itens só de funcionalidade, então deixa eu mostrar pra vocês. Ah, e é tudo Shopping, viu gente? Eu acabo comprando nessas lojas porque elas dão frete grátis, então acaba que é a loja que vale mais a pena, por mais que os mesmos itens tenham em outras lojas, tá? Então olha só, gente, eu comprei esse organizador de cápsulas aqui da Dolce Gusto, ele é lindo, ele é muito bonito, eu amei ele. Ele é pra 32 cápsulas, tá? Olha que graça, ele é preto, eu queria preto, eu não sei se tá aparecendo aí, eu acho que não tá aparecendo aí, mas aqui a minha cafeteira fica ali. E aí eu comprei ele primeiro e eu vou colocar lá e depois eu vou comprar uma bandeja preta também espelhada, porque a minha bancada é preta, então eu queria tudo preto assim pra ficar bem bonito pra combinar. E eu adorei, gente, ó, na hora que você for comprar você precisa ver se tá escrito, por exemplo, a minha cafeteira da Dolce Gusto, lá tinha o mesmo modelo pra outros tipos de cafeteira, porque cada cápsula tem uma medida, né? Então esse daqui eu achei muito bonito, ó, comprei na Shopee, lindo, maravilhoso, olha que lindo, ai amei. E esse daqui, gente, ó, esse porta cápsulas custou R$35,60, tá? Com frete, tudo que eu falar, o frete é grátis, eu não compro nada se eu não tenho cupom de frete, tá? Olha só, deixa eu mostrar agora esse organizador de maquiagem, gente, ele é o seguinte, pra quem já viu o tour pelo meu closet, viu que do lado do meu espelho eu tenho três frateleiras bem bonitinhas assim, bem grandes assim, e eu queria isso aqui pra colocar na lateral do closet ali pra ficar bem bonitinho, pra dar suporte pra penteadeira. E eu achei bem legal, porque ele separa, tão vendo, ó, ele é isso aqui, eu paguei por isso aqui, o valor que eu vou falar é tudo, só que eu posso usar separado. Eu vou usar assim porque tem altura lá e é até melhor pra otimizar espaço, mas você pode usar separado, tá? E nesse mesmo anúncio tinham três modelos, tinham seis gavetas desse mesmo tamanho, ou tinham três gavetas assim, grandonas, ou tinha esse daqui meu, que é uma gaveta maiorzinha, ó, e quatro gavetas menores, tá? Que pra mim é mais útil assim, tá bom? Então eu escolhi esse modelo, ah, gente, isso aqui, ó, é uma, é uma, tipo um negocinho pro produto não correr quando você abre a gaveta, mas ele sai, tá? Então, enfim, eu ainda não tirei porque é novo, mas eu vou ver lá, se eu não gostar eu tiro e uso sem, tá, ó? É um tamanho muito bom, adorei, olha só, cabe muita coisa aqui, gente, eu amei. Ó, é bem, bem simples, tá? Organizador de acrílico, adorei. E esse organizador, ele foi R$68,70, tá bom? Também na Shopee. Agora eu vou mostrar esse daqui que é da Shen, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Na verdade, foi a minha primeira compra na Shen, tá? E eu só comprei também porque tinha cupom, enfim, saiu um preço bem legal, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vamos lá, deixa eu explicar. É, esses são organizadores de veludinho, gente, pra gaveta. Então, eu queria esses, eles, assim, você vê que eles vieram meio tortinhos, estão vendo? Tem que dar uma ajeitada porque vem no correio, né, gente? Bota um monte de coisa em cima. Mas, eu já coloquei lá, vai dar super certo. Então, deixa eu explicar primeiro, ó. O primeiro jogo, deixa eu bloquear aqui. O primeiro jogo foram esses quatro, deixa eu explicar pra vocês, ó. Um é assim, sem divisória, tudo no veludinho, tinha duas cores, cinza ou esse beijinho. Eu achei esse daqui mais bonitinho. Então, vem esse. Aí, vem esse daqui, que tem essas divisórias assim, que é pra eu colocar brinco. E, gente, solta, tá? Então, você pode usar sem também, tá, ó. Vem assim. Aí, o outro é esse daqui, que tem umas, tá meio torto aqui também. Tem umas divisórias maiores e umas menores, tá, ó. E ele também sai, tá? Você consegue mexer. Não dá pra mexer muito na divisória, gente, porque, ó, vem um negocinho aqui, tipo um dentinho. Então, não dá pra mexer tanto assim na divisória, tá? Dá pra tirar. Eu comprei pra organizar, brinco, colar, essas coisas. Mas brinco, eu tenho muito brinco. Mas brinco, assim, sabe? Lá na minha gavetinha da penteadeira também. E esse daqui é pra anéis, né, e tem mais divisória aqui do lado. Essas divisórias aqui, ó, essa sim dá pra você colocar, tipo, pra lá, pra cá, onde quiser, ó. Que essa fica do jeito que você quiser, ou ela sai aqui, ó. Tá? E eu comprei na Sheep porque tava mais barato, tinha cupom também, de não pagar frete, enfim. Eu vou deixar na descrição o que tiver link ainda pra vocês, tá? Essas lojas podiam dar desconto pra quem divulga, vocês não acham? Tá? Esse foi o primeiro jogo, que é composto por essas quatro. E ele custou R$62, tá? Esse daqui de veludinho. Aí, eu comprei mais dois avulsos, que é mais um desse daqui, ó. Comprei dois desse, né? Então, mais um desse. E mais um sem divisória. Tá, ó. Porque eu precisava de mais. Só quatro não ia dar. E aí, cada um desse separado foi R$11,35. Então, tudo esses aqui, todos eles ficou R$84,85. Ou seis. E lá na minha penteadeira, a gente deu a altura certinho pra deixar assim, ó. Um em cima do outro assim, sabe, ó. Um em cima do outro assim, do lado de cá e do lado de cá os meus óculos. Então, se vocês quiserem ver eu organizando, manda aqui nos comentários que eu gravo o dia que eu for arrumar lá, tudo bonitinho, tá bom? Eu amei isso daqui. Nossa, como eu queria esses organizadores. Agora, deixa eu mostrar pra vocês itens de lavanderia, tá? Também foi na Shopee. Deixa eu voltar na Shopee aqui pra pegar o preço pra vocês. Ó, vamos começar pela lixeira. Essa lixeira chegou hoje, gente. Ela é enorme. Ela tem 30 litros, tá? Ela não é inox, tá bom, gente? Ela é cor inox, tá? As de inox, inox mesmo, são muito caras e agora eu não podia investir tanto. Eu queria uma lixeira pra colocar ali na lavanderia pra quebrar um galho, né? Porque tem muito lixo de reciclagem também, que precisa colocar lixos maiores. Eu tenho a minha lixeira embutida aqui na cozinha, que eu amo de paixão, não abro mão. Só que o lixeiro passa aqui no meu bairro duas vezes na semana. Então, eu preciso de um lugar maior pra ir tirando daqui e colocando pra lá na lavanderia, que era de serviço, né? Aí, essa lixeira é no pedal, né, gente? Ó, não sei se tá aparecendo aí na câmera, mas eu vou apertar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Simples, tá? Mas assim, vai suprir a minha necessidade aqui. Ó, ela é assim, tá? Bem grandona e ela não é de inox, igual eu falei. Até aqui na descrição ela tá assim, ó. Ai. Ó, lixeira cor inox, pedal redonda de metal, 30 litros, decorativa, tá? E ela foi 73 reais e 40 centavos, tá bom, gente? Então, lembrando que ela não é inox. Uma lixeira desse tamanho de inox é mais de 200 reais, então eu não podia agora realmente. Mas, sinceramente, eu acho que vai dar super certo ali pro que eu preciso. Já até meio que medir ela ali na lavanderia deu super certo, tá? E deixei a estrela desse vídeo aqui por último, porque como eu queria isso daqui e isso aqui, gente, não é leite, tá? Deixa eu explicar pra vocês. A minha lavanderia planejada, nós fizemos tudo planejadinho. Quando a gente construiu a casa já sabia onde ia ficar o quê, né? Então, os armários planejados ficaram prontos agora, essa semana. Então, eu corri comprar essas coisinhas assim pra organizar ali. Inclusive, comprei um vasinho lindo, que tem a altura que eu preciso pra colocar uma plantinha que vai cair. E essa plantinha vai ficar do lado dessas suqueiras aqui. Essas suqueiras, gente, ó, eu já até coloquei o sabão aqui em uma. Isso aqui é sabão de coco, que eu amo usar, tá? Ó, coloquei aqui só pra vocês verem como vai ficar. Mas como é difícil de manusear, porque ela é de vidro, então fica pesada e eu sou desastrada, eu deixei uma sem colocar ainda pra mostrar pra vocês como que é e o que que eu pretendo fazer com isso. Então, eu vou usar uma pra sabão de coco e a outra ou pra aquele sabão líquido normal, né? Ou a azul, que vai ficar bem bonito aqui também, ou amaciante, enfim. Então, eu queria duas. Eu fiz um nicho ali na lavanderia, gente. Depois eu vou fazer a tour pela lavanderia. Assim que o vasinho chegar, só tá faltando esse vaso e essa plantinha pra eu fazer o tour da lavanderia, gente. E eu não consegui esperar o vaso chegar pra gravar o vídeo, tá? Aí eu vou fazer o tour e mostrar tudo pra vocês. Ficou lindo demais. Já instalei a secadora. Ai, gente, tá um sonho. E eu fiz um nicho em cima da minha bancada, que vai ficar essas duas suqueiras, tá? Com o sabão. E não dava pra ser suqueira assim em pé com a torneira aqui, porque o nicho é baixo, né, gente? O nicho vai até aqui mais ou menos. Então, foi difícil eu encontrar algum recipiente assim que venha com torneira, né, pra tá colocando nesse espaço que eu tenho, tá? Mas encontrei essas aqui, na Shopee também. E é vidro, vidro, tá? Só que tem um porém que eu já fiz o teste naquela ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deu certo, porque eu preciso e eu vou usar elas. Ó, mas é assim, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Sai aqui, sai... Não é inox isso aqui, viu, gente? É bem simples, tá? Aí tem uma borracha aqui, tá, ó. E aqui vem tudo separado. Essa parte aqui eu cortei. Ela vinha um... Eu joguei fora, gente. Ela vinha aqui um... Até aqui, assim, com uns furinhos. Mas o amaciante demor... O amaciante, não. O sabão demorava muito pra sair. Aí eu cortei aqui, né? E aí sai um pouquinho mais rápido, mas ainda assim sai meio devagar. Então, se você estiver pensando em comprar elas pra colocar sabão, que é um líquido mais denso, né? Mais grosso, digamos assim. Quando você liberar aqui a válvula, vai sair devagar, tá? É o único porém, tá, gente? Mas eu vou usar elas mesmo assim, porque eu não quero deixar vidro de sabão embaixo do tanque. Porque já tá tudo ocupado ali com as minhas coisas. Então, onde o sabão vai poder ficar é aqui, tá? Então, mesmo assim, às vezes, quando eu vou ter que encher, tipo, eu posso abrir, deixar um potinho embaixo, esperar o potinho encher e colocar na máquina. Porque demora um pouquinho, realmente, mesmo cortando aqui. E não tem como liberar aqui por dentro, porque daí é o sistema de abre e fecha. Se eu alterar isso, né? Ela vai vazar. Mas, deu super certo. Ela é uma suqueira mesmo, gente. Gente, no anúncio, tá vendendo pra colocar suco, né? Mas aí, eu mandei mensagem. Opa! Coloca assim e gira, tá? Ó. Eu mandei mensagem pro vendedor, falando que eu queria colocar sabão. Aí, ó. Aí, ele falou que dava. E, realmente, dá. Só tem esse porém, tá? Ela é linda, gente. Ó, ela tem aqui, em alto relevo, aqui, os pezinhos, né? Pra ficar assim, pra não ficar rente no armário ou na geladeira. Ela é uma suqueira horizontal pra colocar na geladeira, né? É eu que tô querendo botar sabão no negócio, né? E vai ficar as duas assim, ó. Uma aqui, com líquido azul, né? E a outra do ladinho dela. Então, estou apaixonada. Não foi muito barato. Ah, tá. E nessa mesma loja, eu comprei também esse rodinho aqui, gente. Tá até com o negócio aqui. Porque eu tenho um aqui na cozinha faz anos já. E esse aqui da Plazútil é o único que não ficou feio. Que ainda funciona bem aqui o rodinho mesmo, que é a borracha. Aí, comprei outro igual aqui. E o preço... Olha só, é... Cada suqueira dessa foi R$ 90,00, tá? Cada uma. E o rodinho foi R$ 4,50. Então, aqui deu R$ 184,30. Foi R$ 89,90 cada uma. Enfim. Às vezes o valor final que eu falo pode ser diferente, porque às vezes eu tenho algum cupom lá na Shopee, que dá algum desconto e tal. Mas aqui, olhando, ó. Foi R$ 89,90 cada uma. E R$ 4,50 o rodo. Estou muito ansiosa pra gravar pra vocês a minha lavanderia, gente. Tô muito ansiosa mesmo. Fiz os planejados até o teto. Ai, numa cor linda. Enfim, aguardem o vídeo aí de tour pela lavanderia e comenta aqui se você gostou das minhas comprinhas. Lembrando que eu vou deixar os links do que tiver ainda disponível aqui na descrição, tá bom? Vou deixar também fixo no primeiro comentário um vídeo bem legal aqui da minha casa também pra vocês assistirem logo na sequência desse, tá? Um super beijo, gente. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Um super beijo e tchau, tchau!